Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima, e hoje vamos continuar a restauração do cabide. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, muito obrigado pelos nossos 100 mil, este é o nosso primeiro programa, depois de colocado esta plaquinha, e por isso que as pessoas pedem que nós fale antes, no início do programa, para que vocês dêem lá o seu like, façam sua inscrição, quem não é inscrito, convide os amigos para nos prestigiar, porque nós agora vamos no rumo do milhão. É brincadeira, mas quando a gente começou, a gente jamais imaginaria que poderia chegar a 100 mil. Chegamos, né? Então, vamos sonhar agora com um milhão. Bom, gente, nós ficamos alguns programas exatamente por essas razões, quer dizer, comemoração aos nossos 100 mil e algumas outras coisas que surgiram nesse meio, e aí a gente deu um tempo naquela série que nós íamos fazendo sobre móveis esvergados. Após a restauração desse cabide, nós vamos fazer uma playlist lá, móveis esvergados, aí você pode assistir na sequência de todos os programas que a gente fez. Eu falava antes para a Paula, antes da gente começar o programa, que este cabide, ele é a peça mais difícil que nós já pegamos para fazer uma restauração. Pegamos não, né? Pertencia ao meu avô, pertencia ao avô do meu avô. Esse cabide certamente tem muito mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Isso há 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, quando eu ganhei esse cabide do meu avô, ele já era centenário, então é muito antigo. E o móvel esvergado, ele tem uma característica diferente de todos os outros móveis. Se a gente pega uma cristaleira, se a gente pega uma cômoda, a gente percebe que aquele móvel, ele é todo travado, ele é parafusado, ele é preso, etc, etc, etc. O móvel esvergado tem uma característica. Eu já falei aqui no início, mas vou repetir. Essa técnica foi criada por Michael Tonet, austríaco alemão, austríaco, barra, alemão, nos diz que ele era alemão, austríaco, enfim. Ele criou essa técnica, que consiste no seguinte. Pega-se uma madeira que tem memória, e aí já entramos numa polêmica, porque eu falei isso, alguns amigos e parceiros disseram, não, essa madeira não tem memória, porque se ela tivesse memória, ela voltava no estágio original. Eu fico acreditando que ela tem memória. Então, para a gente não aprofundar essa discussão, porque a gente não vai chegar ainda a uma conclusão, eu vou dizer que esta madeira, ela adquire memória. Adquire memória. Então, ela era colocada de molho, em água corrente, depois ela passava por uma câmara de vapor, onde quebrava-se a lignina. A lignina é o componente da madeira que dá essa solidez na madeira, que deixa a madeira dura. Então, quando ela quebra, a madeira fica mole. E aí eles ficavam moles, colocavam lá no molde, e se tirava a peça, se guardava a peça. No entanto, gente, mesmo que sejam todas as peças feitas no mesmo molde, existe um problema. Quando o móvel é desmontado, e mesmo antes de ser desmontado, estas peças acabam fazendo uma coisa que a gente chama de trabalho. Elas trabalham. Vejam vocês, por exemplo, esta peça aqui. Esta peça já foi mal dimensionada. Ela é um pouco mais curta. E como vocês percebem, se eu colocar na curvatura certa, os dois bicos, ela é completamente diferente do seu tamanho. E não é só esta. Esta aqui também. E assim sucessivamente. Eu vou botar todas aqui, uma em cima da outra, para vocês perceberem. A Paula vai mostrar bem aqui, esta parte aqui, estas duas partes. Parte aqui deste tamanho aqui, desta parte de baixo, e a parte de cima. Vejam vocês que ela não fica exatamente uma em cima da outra. Ou seja, as peças são diferentes. não que elas fossem feitas de uma maneira diferente, mas elas são diferentes. Elas acabaram se tornando peças diferentes. A mesma maneira estas aqui. Estas aqui um pouco menos. mas também tem aqui, assim, uma parte um pouco diferente. O que isso acarreta para nós, do ponto de vista da restauração? Assim, aqui nós temos uma peça que ainda não foi retirada. Ela ficou aqui, para que a gente possa mostrar exatamente o que vai ocorrer nesta restauração. Vejam vocês o seguinte, se eu pego agora e coloco a peça que deveria estar aqui. É meio difícil aqui para mim, porque eu estou com a mão só. É, ó. Então, esta peça aqui, teoricamente, ela vai aqui. Ali está o parafuso dela. A gente percebe, olhando, deixa eu botar bem ali no lugar, aqui, então seria aqui. que esta parte aqui não está nivelada. Então, quando entrar esta peça aqui, quando esta peça chegar aqui e ela for parafusada, ela vai chegar primeiro nesta aqui e não vai chegar naquela lá. Então, eu percebia nesse cabide, quando ele, ela era meu, quer dizer, que estava lá na minha casa, eu percebia que ele, ele era torto. Ele era torto. ele não ficava de pé, perfeitamente. E não ficava de pé por duas razões. A primeira é essa. Essas peças aqui puxavam o cabide para o outro lado. A mesma coisa que essas peças aqui. Elas tinham pezinhos. as três peças tinham pezinhos. E vocês podem verificar que os pezinhos eram completamente diferentes um do outro. Completamente diferentes do outro. Isso aqui, talvez, talvez, eu lembro de ter mexido algumas vezes nele, talvez eu mesmo tenha feito, tenha cortado os pezinhos para que ele ficasse na posição correta. mas significa que estas madeiras aqui, também, na hora que elas foram colocadas aqui, no caso, elas também não ficaram perfeitamente lá. Uma ficou mais baixa, uma ficou mais alta. Isso, gente, é um complicador muito grande no nosso trabalho de restauração. nós vamos ter que fazer um processo de remontagem do cabide completamente diferente do que ele é. Nós vamos ter que colocar um pé e depois fazer novas furações para que esses pés fiquem completamente parelhos. Da mesma forma, estas hastes aqui que vão lá em cima, eles vão aqui, nós vamos ter que fazer uma furação diferente para que a gente consiga equilibrar esse móvel e deixar ele com um aspecto de organizado, orientado, ou seja, bem certinho na sua orientação. Então, já que eu falei dos pezinhos, eu quero mostrar para vocês uma situação completamente inusitada. Eu fui tirar os pezinhos, vocês veem que eles são completamente diferentes os seus tamanhos e todos os parafusos, três, ou se tem outro? Um saiu inteiro, os outros três parafusos quebraram. ou seja, um pedaço do parafuso ficou aqui. A gente usou a nossa chave, modesta chave de fenda, é que eu digo que essa aqui ninguém segura, ou quebra o parafuso ou ele sai. Então, nesse caso aqui, quebraram, três parafusos quebraram e ficou o pedaço ali no pezinho. Certo, gente? Bom, antes da gente entrar no processo de remontagem, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer hoje, nós vamos demonstrar hoje aqui, o processo de acabamento que nós vamos colocar nesse cabide. Não exatamente o processo de acabamento, mas o aspecto de tonalização. Vocês estão vendo esta peça? pois bem, esta peça já foi tonalizada no sistema que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma ebanização. E depois, nós vamos tratar destas duas peças aqui, que são as peças mais complexas, como vocês podem ver. Elas estão totalmente detonadas, elas estão tortas em todos os sentidos, ou seja, a circunferência não está correta. Aqui, por exemplo, está totalmente rachada, que nós vamos ter que tirar daqui para fazer essa peça aqui, você voltar para o seu lugar. Enfim, nós vamos fazer, vamos tentar algumas técnicas aqui para fazer com que elas voltem ao seu lugar. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer peças novas, mas ainda não ser nós. Nós vamos fazer uma visita, um parceiro nosso aqui de Porto Alegre, que trabalha com, fabrica bicicletas de madeira. E ele trabalha nesse processo de envergamento. Ele vai nos ensinar isso, mas isso é no futuro. hoje eu quero mostrar para vocês especificamente o nosso processo de tonalização. Nós vamos ebanizar o nosso cabide. E para isso, eu quero falar um pouquinho, nós vamos ebanizar esta peça aqui. Quero falar um pouquinho desse processo de urbanização. Séculos aí atrás, na Europa, por exemplo, aquele marceneiro que fabricava móveis de alto padrão, ele não era marceneiro, nem era artesão, ele era o ebanista. Ebanista, era o cara que fazia móveis de alto padrão. Que vem a palavra, evidentemente, em espanhol tem, ebanisteria, francês tem, ebanisteria, aqui no Brasil não tem, português não tem essa palavra, ebanisteria, ou seja, de trabalhar em alto padrão. Que vem da madeira ébano, que era a madeira, e ainda continuou sendo a madeira mais cara, que vinha da África para a Europa. Tanto é que essa madeira, ela era cortada, vinha pranchas, eles cortavam, deixavam mais fininha e colavam numa outra madeira para fazer um móvel de ébano e não gastar tanto com o ébano. E esse era o móvel de alto padrão, ou seja, o móvel ebanizado, o próprio ébano. E aí com o passar do tempo as pessoas começaram a ebanizar, ou seja, transformar qualquer madeira num ébano. Isso aqui nós começamos o processo. Começamos o processo. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo. Tem a ver com o tanino. Para isso eu vou preparar aqui o meu ambiente, certo? Primeiro, nós vamos forrar aqui. porque a tendência é muito grande da gente fazer uma sujeira enorme na nossa bancada. E vocês vão ver daqui um pouquinho porquê. Então vamos deixar assim. Nós vamos usar dois produtos. Um chá e um óxido. Então vamos lá. Nós temos aqui um chá de casca de acássia. Esse não está tão eficiente esse nosso chá porque já foi feito há meses atrás. O ideal é preparar esse chá na hora que a gente vai trabalhar para ele vir quentinho aqui para nossa bancada. Esse aqui está bem antigo, certo? E aqui nós temos o óxido de ferro que nada mais é, vocês não vão conseguir ver, vocês podem ouvir o barulhinho, do que a ferrugem do prego. Então nós colocamos aqui dentro muitos pregos enferrujados, colocamos vinagre de álcool e tiramos esse líquido, que é um líquido bastante mal cheiroso, é efedurento mesmo, que vai fazer uma reação química com o tanino, o chá de acássia, de casca de acássia. Então assim, quanto mais tanino a madeira tem, melhor recebe a urbanização. Então para a gente forçar esse tipo de coisa, a gente usa o chá. Pode ser chá verde, tem que botar uns 10 saquinhos lá para fazer o chá, pode ser o chamado chá preto, enfim, então também tem que fazer uma solução bem forte. Aqui nós temos o chá de casca de acássia. A acássia é um, é uma das madeiras, das árvores que tem, é maior quantidade de tanino como madeira. Tanto é que ela vale, a acássia vale pela sua casca, ou seja, se vai na floresta de acássia, se planta acássias, quando ela chega mais ou menos num diâmetro assim, se vai lá, se retira a casca e se leva para os curtumes para fazer, curtir couro. Então ela, a árvore em si não vale praticamente nada, tanto é que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela é feita carvão, carvão e lenha para o inverno, certo? Então ela vale exatamente pela sua casca, onde tem um alto teor de tanino. Então como é que é o nosso processo aqui? Estou de luva, eu vou fazer com estopa, tá gente? Vou fazer com estopa porque para ser mais prático aquilo, mas que na verdade é a técnica. O legal é a gente usar pincéis, pincéis e a gente tem que ter um local para trabalhar. Eu sempre digo que às vezes a gente se atrapalha um pouco aqui na bancada porque a gente tem que estar cuidando as câmeras e tal, onde é que o pessoal está, a Paula tem que ficar cuidando do que eu estou fazendo aqui. Então tem essa dificuldade de a gente estar fazendo um programa, não exatamente trabalhando. Então a gente trabalha de forma diferente. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar aqui, eu poderia passar de pincel, mas o pincel depois ele fica praticamente inutilizado se a gente misturar com o óxido de ferro. Então eu vou passar com uma estopa porque aí facilita, certo? Tem alguma dificuldade para a gente trabalhar tanto com o chá quanto com o óxido de ferro, tem alguma dificuldade para a gente trabalhar porque a consistência deles é mais ou menos parecida com a água, né? Então eles correm, é bem chatinho de trabalhar. Então eu estou passando aqui o chá de acássia. E essa aplicação do chá de acássia ela é muito importante porque a gente deve impregnar todo ele bem certinho, bem direitinho, mais ou menos uniforme essa passação aqui. Porque senão na hora que a gente passar o outro produto não vai ficar parelhinho, não vai ficar bonito, tá? Então vamos lá. Estamos passando, vamos dar mais uma passada aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês antes para vocês entenderem bem direitinho. deixar bem úmido. Por isso que é legal a gente passar de pincel que a gente consegue ter um domínio melhor do conteúdo. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês... como essa madeira aqui é muito antiga, ela pode até ebanizar sozinha. só o simples fato de eu passar aqui na madeira o chamado óxido de ferro, ou seja, a ferrugem líquida. Passei aqui, nessa madeira aqui. Vocês percebem que ela dá uma escurecidinha? Funciona como um escurecedor também, como um tonalizador. Mas não tanto, eu vou fechar aqui, preciso derramar isso aqui, faço um bambuso. Agora eu vou passar o nosso óxido de ferro nessa peça aqui. Agora aqui vocês vão ver o milagre, a mágica acontecendo na frente dos olhos da gente. Como eu disse, esse aqui não é a técnica especial, tá gente? Embora com pincel, bem detalhado e tal, mas nós estamos fazendo um programa e eu quero só que vocês entendam o processo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ebanizando o nosso cabide. Ele tem bastante manchas, então consequentemente as manchas da madeira vão aparecer. Esse é o grande lance, o grande milagre da ebanização. As manchas, os tons da madeira, os veios, esses ficam permanentes. Então a gente, olha aqui, aqui eu não passei direito, ó, então olhem como ficou aqui, né? Então, vamos caprichar mais aqui. A gente fez até algumas experiências já que em alguns lugares que não pegou bem, a gente pode dar uma lixadinha e passar de novo o chá. Até mesmo aqui em algumas partes que não ficaram legais, a gente pode passar o chá de novo em cima e ele acaba fazendo esse processo químico aqui. Então vejam vocês a diferença das duas peças. Essa peça aqui que eu passei antes apenas o óxido de ferro aqui, nessa parte aqui. E nessa parte aqui eu passei o óxido de ferro sobre uma solução de chá de acástica. Chá da casca da acástica. Então é isso que nós vamos fazer no nosso cabide a partir de agora, certo? Esse aqui é o que a gente já tinha testado antes, né? Que vai que não desse certo, né? É brincadeira, gente, mas muitas vezes a gente testa mesmo porque já me aconteceu uma vez, eu estava restaurando um rádio e o rádio estava branquinho, tinha tirado todo o acabamento e ficou claro, era praticamente um marfim. E aí eu digo, vou escurecer um pouquinho com o óxido de ferro e passei o óxido de ferro e ficou totalmente preto, carvão. Eu tive que retirar tudo de novo na lixa. Então às vezes... O que retirou na lixa? Sim, foi eu que lá para a Paula e eu digo, foi ela, mas não foi, não foi. Ela foi eu que tive que lixar tudo de novo o rótulo. A Paula às vezes faz disso aqui e ela disse que foi ela, não foi, ela não é a culpada disso, tá gente? Bom gente, então o que a gente gostaria de mostrar hoje é isso, programa bem básico. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns concertos assim ó, nesta peça por exemplo está rachada, a gente vai abrir para botar uma cola e vamos apertar. À medida do possível a gente vai mostrando essas coisas, mas como esse móvel, essa peça de madeira, uma peça, você fica a bídea que pode ser um móvel, mas esta peça de madeira ela é muito complexa, tem coisas que a gente vai ter que fazer fora do nosso programa, senão a gente vai ser por tentativa e erro. Este material aqui, por exemplo, nós vamos fazer um gabarito de madeira bem cortadinha, vamos colocar ali dentro e vamos puxar com cunha e com grampos para tentar fazer que ele vá para o lugar. Não sei se vai funcionar, isso é uma tentativa. Certo gente? Mas no programa de hoje é isso, ou seja, nós demonstramos, então mostramos a dificuldade que é fazer a restauração desse móvel, dessa peça de madeira, demonstramos aqui a nossa proposta, ó, aqui não pegou bem, a nossa proposta de acabamento que é a ebanização. Então é aqui que nós vamos ebanizar o nosso móvel totalmente. Então agora, depois desse... Porque a ebanização, opa, a ebanização num móvel, numa peça reta, ela é muito fácil de fazer. Nessas peças, assim, cheias de curvas, ela é bem complexa. Porque a gente, como vocês estão vendo aqui, a gente não consegue, às vezes, atingir exatamente a voltinha ali, com a quantidade que a gente gostaria. Mas o que nós vamos fazer aqui, depois de passado ter feito essa ebanização, nós vamos fazer todo um trabalho com aquela esponja de aço que a gente usa para lavar a louça, aqui em todo ele, vamos deixar ele parelhinho, certinho, que vocês vão mostrar depois com detalhes como é que a gente fez. Certo, gente? Bom, então, a ebanização é a nossa opção de tonalização. E depois nós vamos passar o quê, Paulo? Para o acabamento final? Óleo dinamarquês. Ah, óleo dinamarquês. Óleo dinamarquês. Que a gente hoje está vivendo assim uma época muito fã de óleo dinamarquês. Certo, gente? Bom, então, você nos encontra no YouTube, onde você está nos assistindo agora, no Instagram, você nos acha no Facebook, você nos encontra lá em madeiraprima.com.br onde tem a nossa lojinha com alguns produtos muito legais que a gente está oferecendo. Entre eles, a nossa cera especial para cozinha, para utensílios de cozinha. Então, meio diferente o nosso programa de hoje, mas tem uma coisa que não muda aqui nesse programa, que é o nosso conceito. Aquele conceito que a gente sempre passa para os nossos parceiros, para as nossas parceiras, desde o nosso primeiro programa, em janeiro de 2019. Certo, gente? Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. Obrigado. Produção